Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Katiane, quer fazer parte dessa família? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra poder estar recebendo todos os meus vídeos E é isso gente, agora vamos pro vídeo, opa! Então pessoal, aqui ó, já coloquei o feijão no fogo, ó Coloquei o feijão no fogo Aí gente, lembra que eu falei pra vocês, meus amores, no vídeo de antes das compras, né? Que eu tava esperando então, gente, aqui ó, paguei R$3,50 nos dois aqui, ó, 4 litros, né? Então deu R$7,50 Eu poderia estar fazendo, gente, poderia que eu já fiz, né? Mas eu preferi encontrar ponto, né? Aí tem um homem, seu Valdemar, que ele entrega aqui esses produtos, sabão líquido, um monte de coisa, né? E eu peguei aqui pra me fazer o teste, vai ser cheiroso Ele falou que esse aqui, eu não sei gente, um desse aqui é o Kayak e o outro é o Dama da Noite Só que eu não sei, misturei tudo, não lembro mais o nome, né? Qual é quem? Ou quem é qual? Não sei Então é isso gente, vai estar aqui, ó, desinfetante Aí eu peguei 2 litros, gente, 4 litros pra poder dar pro mês todo, né? Vamos ver se eu vou conseguir, se vai dar, né? Porque aqui eu uso muito no banheiro Então gente, eu tô aqui craminhada a minha panela, já tempero já o feijão Que eu tô mostrando pra vocês daqui a pouco Aqui gente, eu coloquei o macarrãozinho no fogo Hoje eu vou fazer só arroz de macarrão Porque aqui a gente gosta de macarrão com feijão, né? Tem gente que fala que não combina Mas eu não tenho esse negócio de combina, não combina não E como que eu gosto, né? Aí eu vou fazer aqui o macarrão, feijão tá aqui Aí gente, eu vou tá fazendo também a batata frita Saladinha E vocês fiquem comigo, meus amores Fiquem comigo até o final, gente, pra tá me ajudando Gente, eu mudei o feijão Botei aqui pra panela, ó Feijãozinho com chá, que tá vendo, gente? Aqui, ó Esse feijão tá muito gostoso Ó Eita, embaçou Tá vendo, gente? Ó Aí eu vou tampar esse feijão Eu vou jogar aqui por cima aqui um coentro Eu acho que eu vou jogar um coentro por cima, não sei, né? Mas vamos ver aí, gente Eu vou mexer esse macarrão aqui agora Pra ele não grudar Já peguei aqui minha colher Deixa eu virar esse macarrão aqui, gente Almoçozinho simples, meus amores Só pra mim mesmo E os meninos O marido, gente, foi pra casa da mãe dele hoje, né? Hoje é dia das mães Então ele foi pra lá E o que é que acontece? Eu acordei sete horas, gente Da manhã e ele já tinha ido Nem parabéns me deu Nem pra dizer Toma, cachorra Parabéns, cachorra Nem isso, gente Não me deu uns parabéns Foi assim, né? Não tomou um café comigo antes de ir Infelizmente existem maridos assim, né? Sem consciência Frios Fazer o quê, né, gente? Aí eu tô preparando almoço aqui Só pra mim Aí, meus amores O tempo aqui vir Mudou de uma hora pra outra Começou a chover, tá vendo, gente? E aí, gente Vou falar pra vocês, né? Eu não fui, gente Passar o dia das mães com minha mãe Porque minha mãe mora na roça, meus amores E daqui pra lá São mais de 18 quilômetros E final de semana Não tem ônibus pra lá Assim, devido ao avanço do coronavírus, né? Aqui na cidade O prefeito tirou os ônibus No final de semana de circulação Então não deu pra mim ir pra lá Então, entendeu, gente? Por isso que eu não fui Ó, muita chuva aqui, gente, ó Agora, gente Vou agora É Aí, pessoal Meu macau, meu tempero já tá aqui já, gente Né? Tem um pedacinho de caldo final de frango Um pouco de margarina Um tipinho de óleo Uma de tempero que vocês sabem Que eu vou pôr no macarrão Coloral Ah, gente Coloquei também um pouquinho de extrato E tomate hoje nesse macarrão Aí, aqui tá o macarrão escorrido E Aqui, gente A batata que eu cortei aqui Pra poder estar pitando Eu não vou Hoje é dia da mãe, né, gente? Quero gravar pra vocês também Mostrar o meu almoço, né? Que é um almoço simples também, né? Mas eu vou mostrar pra vocês Então, meus amores O meu temperinho já tá aqui, ó Eu dei um apago, né? Agora, agora, aqui no macarrão Aqui Então, pessoal, tá aqui no macarrão Delicioso Agora vamos Então, gente Tá aqui o bife que eu temperei, ó Tá vendo? Aí, agora Minha panela já tá aquecida Aqui no fogo E eu vou tá botando aqui Com a mão mesmo, ó Tá vendo, gente? Aí Daqui a pouco aí eu viro Do lado Então, gente Passei um pano aqui agora, meus amores Mas não mostrei pra vocês Aí eu coloquei um pouco Daquele Desinfetante aqui nesse vaso Ó Porque aquele vaso é grandão, né? Tá cheirosinho aqui a sala Ainda tá molhado Catiara, você não pisa aí agora Catiara, ele tá aqui, ó O preso, ele tá ali E tá aqui, gente Enquanto a carne tá Ficando pronta no fogo, né? Eu tô passando um paninho aqui E vou passar Então, gente O bife tá aqui Vou jogar agora a cebolinha Mexer pra lá E pra cá, ele tá ótimo Ah, meus amores Eu fiz uma divisão aqui Nesse armário, gente Ó Eu botei isso aqui Essa Essa Preste isso aí, Presley Por favor Eu botei, gente Essa talbinha aqui, ó Pra dividir aqui Tá vendo? Aí aqui, gente Ficou meus temperinhos Tá vendo, amor? A luz acabou de ir embora aqui, gente Pra completar, ó Aqui também a pimenta na conserva Azeite dendê Molho shoyu O vinagre que eu vou precisar trocar E aqui desse lado, gente Eu coloquei meus produtos de limpeza, ó Porque eu tirei do chão Porque eu tenho medo de catiele Por acaso botar na boca Aqui tem o cloro Aí tá aqui, tá vendo? Aí botei uma Botei lá o amaciante Tem três Águas sanitárias Sabão em pó E é isso, né? E o sabão em pedra Aí pra cá Ficou minhas coisinhas Porque, gente Ficava aqui debaixo da pia E catiele é muito traquina, né? Então a gente tem que se precaver, né? Aí, meus amores Tô aqui, ó Fritando aqui uma batatinha É com pouco óleo mesmo Que é pra poder não Não se perguiçar óleo Apesar que óleo de batatinha Eu não se perguiço não Eu frito o frango depois Eu frito o que eu tiver Do salto de fritar Aí quando ela estiver pitinha Eu mostro pra vocês Ok, gente? Aí aqui, amores, ó Aqui eu tô fazendo a saladinha já, ó Tá vendo? Aí eu vou cortar aqui Um tomatinho aqui dentro Não sei se eu Tem, eu tenho repolho, gente Tem um Também pepino Tomate Mas acho que eu vou colocar Só um tomatinho Eu não sei Aí, gente, ó Gente, meu celular descarregou Porque eu tô sem energia Aí meu filho chegou aqui Eu vou finalizar aqui pelo dele, ó Aí eu tomei banho, gente Já tomei banho E aí eu usei aqui, ó Esse shampoo E esse condicionador E a máscara, gente, ó Da Natura Bem cheirosinho E aí agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Agora o almoço, ó Tá vendo? Aí aqui o arroz O macarrão Salada Ah, gente A batatinha frita, ó O bifezinho Esse bife aqui é só pra mim pra eles O meu menino já comeu E o feijão, gente Feijãozinho com Ó Com carne Tá vendo, gente? Pedacinho de charque A nossa tubaína E esse aqui é o nosso almoço, né? Medos, menina Que o marido hoje Me abandonou antes Mesmo que eu só se come Então é isso, gente Aí, gente Já tomei banho, né? Mostrei o almoço pra vocês Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu vou publicar o celular, né? E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like E compartilha esse vídeo E fui Ó, lavei meu cabelo Cabelinho lavado Tá vendo, gente? Troquei de roupa E é isso, gente Fui, fui Tchau Tchau